Jornal Virte Vale, Bombeiros. Agora, sete horas quarenta e três minutos, estamos chegando e trazendo informações, agora o corpo de bombeiros, né? De nossa Mineiros. Nessas últimas vinte e quatro horas, o Wesley Daliane Ouvintes, nós tivemos registrado um total de cinco atendimentos. É, destes nós tivemos um destaque que é o seguinte, foi registrado aí um princípio de incêndio em residência. Foi por volta de sete e trinta e dois, ali na Rua Onze, no setor Polivalente. No local, muita fumaça saindo aí na área dos fundos da casa, que estava fechada. O vizinho da lateral da casa cedeu acesso aí pra que a equipe de combate a incêndio conseguisse com uma escada, lançar aí uma água no fogo, né? De incêndio e extingui-lo. O proprietário, alguns minutos depois, chegou ao local e verificou que houve aí um curto-circuito em uma tomada externa na área, local onde havia sido danificado uma prateleira e utensílios diversos, além de danos na pintura e beiral do telhado, né? Graças a Deus, vizinhos e pedestres notaram a fumaça e ligaram aí no serviço de emergência, aonde não houve mais maiores danos neste imóvel. Então, tivemos aí essa, esse curto-circuito nessa tomada, na Rua Onze, ali no setor polivalente, próxima a Praça José Pereira, na tarde de ontem aí, então, aliás, na manhã de ontem, volta de sete e trinta e dois da manhã. Então, tivemos essa ocorrência no Corpo de Bombeiros como destaque. sete horas quarenta e cinco, no Jornal Verde Vale, ocorrências policiais. Vamos, então, para as ocorrências policiais aqui de Nossa Mineiros, nessas últimas vinte e quatro horas, a polícia militar registrou o mandado de prisão. A polícia fazia um patrulhamento aqui pelo setor Santa Isabel, na Rua 20, quando visualizou um homem sentado em uma cadeira na porta de sua casa, sendo que este é um indivíduo conhecido já da polícia, já tem ali um histórico. Ao realizar a abordagem, vamos ver o que ele está fazendo de bom, além de estar sentado, né? E aí, verificou-se que havia um mandado de prisão contra ele. Ele foi, então, conduzido até, né, a delegacia de polícia para fazer aí, os trâmites legais desta condução. Então, foi abordado e tinha lá contra ele, nesse mandado de prisão em aberto. Ah, ontem, também, a polícia civil, eh, nos enviou duas ocorrências, eh, de esterionato, né? E a gente chama atenção aí, mais uma vez, do cidadão, gente, retornando agora o acesso às ocorrências da polícia civil, né? E e demonstrando aí que o esterionato é o pau que rola, é o pau que rola aqui no Mineiro, viu? E eu vou te contar o seguinte, ó, a compareceram ontem na delegacia, ou anteontem, eh, duas pessoas, dois rapazes, eles comunicando o seguinte, que um deles anunciou uma motocicleta no Facebook e uma pessoa que se identificou aqui, falou o nome do dele aqui, né? Entrou em contato, é pra comprar e disse que estava vendendo essa motocicleta pra uma outra pessoa, no caso, o segundo que estava lá na delegacia e queria buscar. O intermediário anunciou a motocicleta em seu perfil e vendeu ela, né? Pra vítima aí, eh, dizendo que a moto estava ali com o proprietário, tá? Aqui em Mineiros, que ele poderia, eh, vir buscar. A vítima veio até Mineiros, foi até a casa do vendedor, viu a moto, ambos foram até o despachante pra transferir, a, a vítima fez o pagamento aí para o intermediário por meio de transferências PIX, né? Deu ali valor de oito reais, mil reais a transferência, quando a vítima não recebeu aí o pagamento, o dono da moto não recebeu o pagamento. Saiu o PIX, mas não chegou. Não chegou aonde devia, né? Ah, o intermediário, né? Não passou o dinheiro aí pro dono da moto e descobriu tratar-se de um golpe e dirigiram-se até a, a delegacia de polícia pra fazer o registro dessa ocorrência e ambos, 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 forneceram seus dados pessoais para o intermediário, ou seja, além de tudo, ainda está de posse, eh, desses, eh, documentos aí, tá? Ah, eu vou falar o nome utilizado aqui pelo, pelo intermediário, por quê? É um perfil falso, né? Possivelmente, e é um perfil que a outra ocorrência que acabo de ver aqui agora, é, parece-me ser o, o, o mesmo nome. Vamos até, ó, ah, esse daqui foi um pouquinho maior o prejuízo, tá? Ah, aonde compareceu a delegacia de polícia, a vítima, ela comunicando que viu um anúncio de uma retroescavadeira no Facebook, aí de um tal José Augusto, né? Esse José Augusto é o, é o intermediário, é o intermediário da moto. É o José Augusto, mas não é o cantor. Não é. É o golpista. Exatamente, ó, entrou em contato, tal, tal, pra comprar, o tal José Augusto, pro pessoal já ficar atento aí, é o seguinte, é, disse que estava em Goiânia, mas que a máquina estava em Jatai, poderia ir vê-la com um verdadeiro proprietário, qual a gente vai resguardar o nome, da vítima e do verdadeiro proprietário. Mas, né, que o, 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 o produto aqui, a retroescavadeira era dele, estava com fulano, mas a retroescavadeira era dele. Ao chegar lá no rapaz que estava aí com o equipamento, o maquinário, né, mostrou a máquina, confirmou, o rapaz confirmou que a máquina era do tal José Augusto, né, e a vítima, então, poderia negociar com ele. O intermediário chegou a confeccionar um contrato de transferência da máquina, que o rapaz dono assinou, né, e a vítima fez o pagamento de trinta mil reais para as contas indicadas aí pelo tal José Augusto, tá? É, fez piques de quinze, mais quinze pra uma outra conta, enfim, ele distribuiu a grana e pagaria a outra parte com um carro, né, que este rapaz viria buscar. O dono da máquina real, né, disse que estava vendendo, aí ele contou, não, mas eu tô vendendo aí pra esse José Augusto por sessenta mil. Aí ele falou, não, mas esse José Augusto falou que a máquina é dele e estava contigo, que eu poderia vir buscar. Inclusive, eu já passei trinta mil pra ele e ele vem buscar um carro aqui pra completar o negócio. Eu falei, não, meu amigo, a máquina é minha e eu tô vendendo pra ele, vê, José Augusto aí. Aí descobriu que certamente esse José Augusto sequer existe, né, e e os dois teriam caído aí nesse golpe. Na realidade um, né, o comprador. É o que passou o piques. Exatamente, né? E aí virou aquela confusão, resultado, procuraram a delegacia de polícia pra registrar um boletim de ocorrência. A gente sempre conversa com o delegado doutor Marcos Gomes, ele fala, Jota, ó, melhor do que a ocorrência é vocês falarem, a darem o alerta, né, pra população, desconfiar de tudo, né, e conversarem principalmente entre vendedor e comprador, quando você for ver o objeto, quando você for ver a moto, for ver o carro, conversa bastante, né, pergunta se não é um golpe, se não tem ninguém intermediando, né, fala que você viu o anúncio, explica direitinho. Tira todas as dúvidas, né? Exatamente, ó, você que publicou esse anúncio aqui, eu tô vendo por aqui, é você mesmo, né? É, tem que, tem que fazer o maior número possível de perguntas, assim, não fica com medo de, ah, de incomodar, de parecer desconfiado, porque o Facebook, ele realmente, ele tá sendo um local com muitos golpes. E, e assim, ele, o, o intermediário aqui, ele conversa as duas pessoas a fim de que elas não batam muito papo, né? Exatamente. Aí ele conta que tá pegando por um valor menor e tudo mais, enfim. Ou que a pessoa tem dívida com ele. É, ele sempre conta uma história. É, pra não causar constrangimento, cê não precisa conversar muito, né? Só vê lá o maquinário, se for do seu interesse. É. Pois a gente negocia e tal. Pega o seu carro, enfim. Facilita tudo, né? Na realidade, ele tava, ele tava afim, era só, é dessa entrada aí, né? Esses trinta mil aí. Então, ficou no prejuízo, né? E agora é uma complicação pra poder investigar, porque não é assim, ah, mas nós temos o número da conta, não é só bater na porta, né? Do fulano, tem toda uma investigação, saber a, a, essas contas de quem são, se estão envolvidas, né? É, conseguir mandados aí pra poder ter a quebra, o sigilo bancário, é uma investigação complexa. E outra, esse dinheiro quando cai, cê pode ver que quando são valores maiores, eles não colocam em uma só conta, já distribuem, de maneira que assim que o dinheiro cai na conta, eles já sacam. E geralmente, geralmente, né? Não tô falando que é sempre mais assim, há uma grande proporcionalidade, que são contas de laranjas, de pessoas que às vezes podem estar envolvidas ou não, inocentemente, são atraídas, pega, pega essa conta aí de uma pessoa que não tem lá muito, é, entendimento sobre agora. Eu te dou quinhentão pra cê me emprestar essa conta aí. É, eu tô precisando, eu não tenho conta nesse banco, cê me arruma a sua conta, vai chegar um dinheiro aí pra mim, mas só de cê me arrumar essa conta, eu te dou tanto. A pessoa, inocentemente, acredita que tá fazendo um favor, ainda vai ganhar um dinheiro. E outra situação, né? Nesse golpe do intermediário, que também não é difícil de imaginar, porque além da pessoa tomar o prejuízo, é, o intermediário, ele não tem nada a perder, ele lança a isca, se alguém morder, ele pega o peixe, se não morder, ninguém sabe quem que é ele. Então, pra ele não vai ter mudança nenhuma. E fica uma situação desagradável, tanto aí por parte de quem tá vendendo, e por parte de quem foi enganado. Porque na verdade, a pessoa também que foi enganada, nesse momento, você vê, uma pessoa, um passou oito mil reais, outro passou trinta mil reais. Fica aquela situação de pensar assim, será que esse cara não tá envolvido com o intermediário aí, com o outro e então, né? São parte da mesma quadrilha, ou seja, você só de colocar o seu produto à venda, eh nessas plataformas, né? E é onde a gente tá dizendo aqui que você tem que ter todos os cuidados, fazer o máximo possível de perguntas pra dirimir todas as suas dúvidas antes de fazer o tal do Pix, porque senão você além de de não ter nada com a história, ainda pode, né? O o cara que tomou prejuízo, pensar que cê tá envolvido no rolo também. Exatamente, sete horas cinquenta e cinco. Jornal Verte Vale, a voz do cidadão. Bora girar por aqui, nove nove meia vinte e três meia oito 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 um, é somente por este número que a gente atende a voz do cidadão. Nove nove meia vinte e três meia oito 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 um, tá? É assim, o pessoal ali do do Solar Betel pede pra colocar semáforo próximo ali ao supermercado do vovô, né? Uma nós já reclamamos aqui, né? Da Avenida da Divisa. Da Divisa, a famosa. A Vaz, ali tem. Alta velocidade. Ali tem uma 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 faixa de pedestre, meu amigo, né? Ela é perigosa, tá? Pessoal tá me mandando aqui mais uma vez, sabe o vídeo lá da da simulação em Chapadão do Céu, perguntando se é verídico e tudo mais, ainda continua circulando dizendo que é a assalto frustrado em Chapadão do Céu, mas na realidade era uma simulação das forças de segurança pública, né? Tanto do estado de Goiás quanto do estado do Mato Grosso, né? Uma ação conjunta, vamos dizer, pra treinar aí os policiais a combater esse tipo de crime, tá? Graças a Deus não aconteceu nenhum ocorrência dessa natureza por lá, não, foi uma simulação da polícia. A moradora, eh, o pessoal tá dizendo o seguinte, da rua José Feliciano de Moraes, lá no Alvina Paniago, o pessoal tá pedindo ali pra recolher o lixo, tem alguns dias que não recolhe o lixo por lá, tá? Eh, o pessoal tá dizendo o seguinte, ah, que a prefeitura desce uma olhada com carinho na Viela Gontijo, tá precisando muito de um recapiamento, é ali? A Viela Gontijo é ali abaixo da prefeitura inclusive, né? Então o pessoal tá pedindo ali pra dar uma olhada naquela região, se não me engano, acho que é ali mesmo. Ah, muita bagunça de madrugada aqui embaixo dos pés de manga no Parque São José, Jota, tem vinte anos que eu moro aqui, né? E aí agora tem que construir um espaço aqui, mas tá uma bagunça danada, e ali é um escuridel danado, são sei nem quantas espécies de manga que tem por ali. É uma manada. Como diz o outro, né? Um tá lá o escurinho, no escurinho do pé de manga, e aí pronto, a bagunça tá feita. Eh, pessoal, pedi pra dar uma patrulada na estrada do centro, depois da ponte, tá muito, muita costelinha de vaca por lá, eh, João Avelino, asfalto também, o pessoal tá, tá pedindo aí, agora, né? Da agora pra frente aí, licitação e tudo mais, já tava em andamento, né? Teve solenidades e tudo mais, lançamento aí dessa obra, acredita-se que deve começar aí já, logo, logo, tá? Eh, pessoal tá dizendo cachorro solto, fazer reclamação, cachorro solto lá no setor Taninho, né? Estão mordendo as pessoas que passam por lá. Ah, então, tão pedindo aí pra que os proprietários mantenham seus animais, né? Dentro de casa aí, cê passa por ali, é a cachorreira atrás do, do pé do camarada de moto, de bicicleta, tá? A Blitz. É, a Blitz dos cachorros por ali. Blitz dos dos caramelos. Caramelos. Ah, solicitando a SMT na escola Antônio Carrejo, na saída dos alunos, período vespertino, muito movimentado ali, carros, alunos, né? E aí cê já viu, onde não tem fiscalização, a galera, né? Dada de braçada. Nada de braçada por aí, né? Então, tá aí dado o recado aí. Bom dia, maquinário já está trabalhando na estrada do João Avelino, aí, ó. Então, eu acho que o camarada ainda não saiu pra fora hoje, não, mas já vai ter maquinário. Abra a janela aí, dá uma olhadinha. Já vai ter maquinário aí, então, pessoal lá da prefeitura já me informando aqui, né? É, são, olha que a ouvinte acabou, disse que são dez pés de mangas, acabei de contar aqui, bom dia. Bom dia, obrigado. Temos o número exato agora. Exato aí dos pés de manga por lá. Então, tá, pessoal aproveitando ali, né? Jota já tem a máquina aí na estrada de João Avelino, sim, aí mais um confirmando aí, tá? Então, é, pessoal de João Avelino, tá chegando o asfalto aí, é a vez de vocês agora, tá? Sete horas cinquenta e nove. A notícia em primeira mão, Jornal Verde Vale. Bom dia, Wesley. Bom dia, bom dia pra você, pra Daliana, pra todos os nossos ouvintes, agradecendo mais uma vez a você pela sua presença conosco, participação, aqui no nosso Jornal Verde Vale, edição desta quinta-feira, sempre lembrando a você que hoje começa, então, a Expo Sim, ali no estacionamento do IP Shopping, né? Grande possibilidade de você participar, principalmente você comerciante, de inovar o seu negócio, crescer o seu negócio, então, é uma grande oportunidade pra você. Bom dia também e avisar o pessoal aí também, dá que amanhã, né? Começa o Goiás Social, sexta e sábado, então, vários serviços ofertados pelo Estado aí, ali no complexo do Fabrício Vilela, é o antigo Santos, então, também grande oportunidade de você tirar os seus documentos, dúvidas, enfim, são várias as ações que estarão sendo desenvolvidas, daqui a pouco a gente vai publicar nas nossas redes sociais também, todos os serviços que serão ofertados a partir desta sexta-feira, ali no estacionamento do Santos, do antigo Santos Futebol Clube. Ótimo dia pra todos, se Deus assim nos permitir, amanhã, sexta-feira, a gente volta às seis e meia da manhã. Um forte abraço, Daliana, bom dia. Um bom dia pra você, Jota, bom dia pro Wesley, pra todo mundo, e hoje começa também aí o a fase municipal, né? Dos jogos estudantis lá no centro esportivo Antônio Carlos Paniago e a Seduc, né? Juntamente aí com a Prefeitura de Mineiros, que também tá nessa parceria, convida toda a população, né? Pra prestigiar esses jogos, são jogos abertos aí pra população, quem quiser acompanhar ali, né? Vai ter então essa abertura da fase municipal dos jogos. Desejamos aí um ótimo dia pra você, até amanhã. Bom, vocês já falaram tudo mesmo, então, só me resta um bom dia, um abraço, tchau, tchau.